Eu estou aqui ao lado desse cidadão Rivaldo, seu menino como é conhecido aqui em Quixadá e olha ele vai falar de um assunto importantíssimo, questão de abastecimento. Rivaldo, você que coordena, é o coordenador da CONDEC, né? Como é que está sendo esse trabalho hoje em plena, em plena esse verãozão que nós estamos passando? Bom, primeiramente nós somos coordenadores da defesa civil do Estado, né? Essa nós estamos com problema também porque nós estamos com mais de 35 pedidos de locações de água para os distritos e não fomos atendidos, fomos atendidos somente com 7 carros e nós temos 12 a chegar, certo? Para a visão desses carros chegarem, Rivaldo? Para janeiro, né? Eles são garantidos para janeiro, né? Nós ficávamos com 12 carros da Operação Estadual Federal, né? Estadual e Federal. Só que não é o suficiente. Aí no mínimo para a gente ter, eram uns 20 a 30 carros para abastecer o que já dá. Amenizando, né? A situação que está. E sobre a Operação Pipa Municipal, nós temos dois carros contratados e o carro do PAC, né? Da Operação Nossa. O problema mais, Everardo, é a situação com a Cagés. Qual? É que a gente, a Prefeitura compra essa água a Cagés, certo? E na hora que a gente despacha com os pipeiros, três para cada, a contratação era de quatro, mas corre muito e tal e nós botamos aí para três. Ele sai com três solicitações de água e despacha uma. Por quê? Chega lá na Cagés, tem a dificuldade do atendimento, tá? Do funcionário às pipas. Primeiramente, nós temos esse problema, porque chega lá, o funcionário não está, o funcionário está licença, o funcionário se aposentou, e não tem um funcionário para atender nessas vendas da Cagés. Então, esses três carros que estão à sua disposição, são dois carros contratados e mais um carro do município, né? Vocês estão comprando água da Cagés, mas tem um problema de logística na Cagés. É, nós temos esse problemazinho, porque nós já tivemos reuniões com a gerente, já com a subgerente, já com todos eles lá. Com o secretário, nós fomos lá, fizemos reunião também, ficou tudo ok, mas na prática não atende. Era para não me distribuir isso todo dia, nove carradas amenizavam a situação. Mas tem dia, a verdade, que eles saem aqui e atendem três. Quando atende três, tá? Então, nós não somos culpados nessa situação. O prefeito fez a compra da água, faz a alocação dos carros, mas nesse momento, quando chega para atender o pessoal, falta o principal, que é a água. Diz o quê? Não tem funcionário. Não tem funcionário para atender. O funcionário que tem, tá? Ele está de licença, quando não está de férias. Férias e licença, férias e licença. Então, é dificilmente, eles são atendidos às nove carradas por dia. Dificilmente. Se a Cagés hoje resolver esse problema de logística, né? De ter funcionário para atender, para abastecer as pipas lá, fica melhor? Com certeza. Amenizava a situação. E é que eu mais brinco pela situação, porque a parte prática dos nossos agricultores estão passando dificuldade. Chega gente chorando mesmo, chorando... Literalmente. É, literalmente chorando. Não, chorando verdadeiramente mesmo, né? Pedindo, pelo amor de Deus, manda água de poço, manda água, qualquer água, porque estão passando necessidade. E é grande a situação. Pedra Branca não está atendendo a situação, né? Lá. E também, nós não temos como atender se não for a Cagés com a gente. Nós temos ali para mais de atendimentos em torno de umas 150, 180 famílias. E pedido, nós temos mais de 100. Certo? E todo dia chega. Todo dia chega. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. A gente atende 3, 4, chega 7, 8, 9, 10. Ô, Rivaldo, esse é um dos momentos mais críticos da seca? Com certeza. É essa, viu? É setembro, outubro, novembro. Até eu falando com o coronel, né, Holanda, e com os dirigentes lá do 23BC, eles vão mandar agora mais 4 pipas para janeiro. Doutor, para quê? Coronel, para quê? Porque janeiro, se Deus quiser, nós tornaremos com chuva, já atendendo por Deus a necessidade. Para quê, carro pipa? Quando as fevereiras estão pedindo um ofício nosso, fazendo as desistências das localidades que já tem água nas cisternas. Quer dizer, não está se vindo, não está se vindo. E o mesmo da seca, outubro, novembro, dezembro? É, setembro, outubro, novembro, dezembro. Esses quatro meses é o pique mesmo na situação. Chega novembro e dezembro, é o choro-choro, porque não tem. Reservatório, os açudes, pequenos açudes das regiões, tudo seco? Tudo seco comprovado. Seco comprovado. Nós temos várias fotos, nós temos fotos aqui, datadas, e há tempo que estão secos, há tempo, de setembro, outubro, já estão secos já a situação. E nós corremos para um lado, vamos atrás do Estado, não consigo, vamos atrás da Cagesse para amenizar a situação, sempre teve esse problema. E esbarra nesse problema. Nesse problema maior. E é que nós temos na Axlocu. E é um problema maior. E é. Legenda por Sônia Ruberti